Olá, meus amigos! Estou no Brasil, Ilha Bela City. Eu tenho uma pergunta para vocês. Esse árbitro existe em sua cidade? Esse árbitro. Qual o nome é esse árbitro? Como é que é chamado? Eu posso mostrar para vocês sobre esse árbitro. No Brasil, eu chamo Jabuticaba. Esse árbitro existe também em outros países. Por exemplo, México, Bolívia, países latino-americanos. Ok? Esse árbitro é muito gostoso. Muito interessante também. E você precisa escolher as grandes bolsas. Se você colocar isso, você escolhe o melhor Jabuticaba. Ok? Se o Jabuticaba é muito branco, é muito bom. Se é mais branco, é mais doce. Mais branco, mais doce. Porque isso... Eu escolhi o Jabuticaba mais doce. Doce que eu vejo. Doce que eu posso ver. Doce que eu vejo. Grape é outra fruta. Grape é outra fruta. Grape é uma fruta diferente. Porque isso... O nome brasileiro é... Não é um nome verdadeiro. Um nome errado. Muito branco. Valeido. Muito branco, mas... Se ligam bem bem. Poupa. Como eu posso dizer poupa em inglês? Um... Mais fruta, mais fruta, aqueleolate pouco. Veja o teste, ok? Hum, muito doce O jogo é terminado Como eu posso comer isso? Quando você pressa essa fruta Essa fruta é muito, muito doce Muito deliciosa Obrigado por mostrar o meu vídeo E outros vídeos no Brasil e outros países Se você quiser mostrar outros vídeos com eu Você pode like e inscriver aqui Aqui inscriver, aqui inscriver Aqui para like, ok? Muito obrigado, meus amigos